E por que tão arrumada? Vamos, ah, gravar um vídeo. Que bom te ver, bem. Depois de tudo que aconteceu, né, com o Manuel, parece que foi difícil parar de se verem. É, é, prefiro não falar disso. Ok. Bom, eu tô indo pro consultório, a casa da Celeste fica no caminho, quer uma carona. Não, não precisa, eu vou de bicicleta assim, eu tomo um pouco de ar. Tá legal. Você tá linda, filha. Obrigada. Divirtam-se. Tchau. 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 O que está fazendo com isso? Vai falar? Eu, ah, vim aqui porque quero conversar sobre o meu vídeo de volta às redes. Hum, e tá fazendo o que com a minha boneca? Nada, eu só tava vendo. Eu acho muito meigo você ter voltado a costurar. Isso significa que me perdoou, né? Marcos Golden sempre dá uma segunda oportunidade pros seus influencers, mas eu não gosto que mexam nas minhas coisas, por isso... Uh, eu não sabia que você tava reunido com ela. Ah, vai ter que se acostumar a ver a Carminha aqui no Likes todos os dias. Uhum, tá. Aí, esses são novos? Dos meus tênis? É, é, você comprou onde? E desde quando você liga pra moda? Bom, eu não sou um experto, mas eu tenho um ótimo gosto quando eu vejo uma coisa que é muito legal. E o que você acha? Tem o Touch Carmin? Eu odeio ter que concordar com o Yandino, mas tem razão, esses tênis são super top. E você veio aqui pra falar de tênis ou o quê? Não. Não, eu vim até aqui porque eu queria te falar que... Ah, não. Eu adivinho. Com certeza ele veio falar sobre uma ideia de outro novo vídeo musical. É, é exatamente isso, Carmin. Acertou. Porque eu quero fazer um vídeo... É, eu quero... Pai, espera. Ui, me deu sono. Melhor eu sair daqui. Tchau. 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 Amém.